Boa tarde a todos que me assistem e me acompanham no canal Alberto Fidges. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero pegar essa plantinha de Phalaenopsis daqui. Tem um tempão que eu pelei de cor ela não sai, tá? E agora eu decidi uma vez por todas. Ela sai em uma folha e cai duas. Sai uma folha e cai duas. Ela tá com quatro folhinhas aqui, mas observando aqui que essa daqui já tá também muito boa, mas não. E ela tá plantada aí nesse castipul já faz um tempinho. E ela tá só com musgo, tá? É verde. Vou ver se eu consigo dar uma salvada nesse musgo aqui. E ela não tá se desenvolvendo legal aqui. Na época eu comprei com flor. E não tá indo legal. É uma mini Phalaenopsis. E eu vou jogá-la aqui na semi-hidroponia. Isso aqui, como eu não tenho um pet, eu vou usar essa vasilha de pinçol. Eu cortei ali. Já encaixei aqui a parte de cima e de baixo. Prendi ela com arame aqui pra não se apulir. Botei a alça. Tirei a tampa. Pra... A evaporação da água subir. E fiz um furo. Esse eu encontro o furo aqui. Bem aqui em baixinho aqui, ó. Pra servir de ladrão. Porque vai ficar com reserva. E o que sobrar vai sair aqui por esse furinho. Tá? Então... É... Vou plantar só com brita. Tá? Vou coaxar aqui só com a brita. A brita já tá aqui. Ao lado. O potinho já tá reservado aí. E eu vou pausar o vídeo pra eu poder fazer isso. E depois eu volto a mostrar pra vocês. Ok? Não sai bem não. Me aguarde aí. Pause vídeo. Pause vídeo. Bom pessoal, eu voltei aqui agora. Eu já tirei ela de lá. Tava com o barbante amarrado. Deu um trabalho... Pra não poder tirar e cortar o barbante. Aí o que eu fiz? Encaixei ela aqui. Tá? Vou deixar um pouco de banda pra... Não acumular água. Aqui dentro do miolinho na folhinha nova. Tá? Peguei o musgo. Que ela tava. E... Acomodei ele aqui. Agora eu vou colocar umas brita por cima aqui. Pra... Segurar ela. Prender ela mais aqui. Ver se eu consigo fazer isso com a mão só. Sem derrubar. Vamos lá. Mais tempo. Devagarzinho aqui. E... Coloquei também aqui no cantinho aqui a trouxinha do adubo. Que tava nela lá. Tá? Botei aqui também no cantinho. Vamos... Tentar preencher isso daqui. E eu vou pendurar depois em algum lugar ali. Pra... Ver se eu consigo fazer com que ela se recupere. É uma mini frenópolis. Eu não lembro da cor. Lembro que eu comprei um uso aqui. Eu não sei se essa daqui... É rosinha. Ui. Eu levei susto agora. Não consigo parar lá aqui outra vez. Vamos fazer isso nunca que tá pendurado, né? Mas... Eu aqui não tenho como fazer isso. Isso já ficou firme. É... Tá firme. Se faltar... Depois eu completo com pedra. E... Se eu achar a alça aqui agora... Ela vai ficar pendurada aqui. Com... A reserva d'água. Tá? E... É... Vamos acompanhar agora aí... No decorrer do tempo. Pra ver o desenvolvimento dela. Ver se ela vai soltar raiz. Se ela vai se desenvolver aqui agora. E qual vai ser a reação dela. Tá vendo? Espero aí que ela tenha... É... Sucesso ali com as raízes. E venha... Venha florir. Daqui pra mais um tempo. Ok? Bom, isso era rapidinho. Eu queria mostrar pra vocês. Se... O vídeo vai ficar legal. Espero que sim. Que vocês gostem. E... Se inscreva no canal. Quem tá chegando aqui. Passando de passagem. Já se inscreva aí. Assina o sininho das notificações. Coloca pra todos. Que assim que publicou o vídeo chegar... Em primeira mão. Em mãos pra você rapidinho. O YouTube tá notificando. E deixe seu joinha. Seu like. Que é muito importante. Quanto mais joinha. Vocês deixarem aí mais... Melhor é pro canal. Não é pra mim. É para o canal. E quanto mais joinha. E vocês deixarem. Mais o vídeo é compartilhado. O YouTube compartilha pra mais pessoas. Certo? E... Comente. Aí que eu abaixo aí. O que vocês acharam. E compartilha nas redes sociais. Facebook. WhatsApp. Com os amigos que assim gostam de orquídeas como nós. Ok? Tenha todos uma boa tarde. E até a próxima. Se Deus quiser. Pause e vídeo. Tchau.